Olha o palpiteira, roda a vinheta. Ui, vamos que vamos. Boa tarde, Cláudia. Você falou sobre uma comunidade que vai criar. Como vai funcionar? Tem muitos problemas na minha casa e cria um espaço para desabafar e conversar com outras mulheres. Será que é bom? Uau, que honra. Obrigada pela sua atenção e poder falar sobre a comunidade. Você sabe que eu já tive muitos problemas na minha casa, no meu casamento. Muitas dúvidas em relação à educação dos meus filhos. E eu acho que como todas nós mulheres, durante alguns momentos eu me senti muito sozinha. Porque a gente às vezes quer desabafar com alguém da família. Só que aí se você vai falar, por exemplo, um problema que você teve com seu marido, com seu pai, com sua mãe, eles vão ficar com raiva do marido, né? Aí você não quer falar com eles. Aí você quer orientação de alguém em relação aos filhos. Mas você vai vendo suas amigas e de repente, não, não é bem isso. Também eu não quero que elas fiquem depois me julgando, achando que eu não sou boa mãe. Eu sei que a gente é complicada. Então eu pensei o seguinte, fazer uma comunidade para a gente estar ali segura e poder conversar sobre tudo. Além disso, na comunidade tem as aulas semanais, né? Que vão ser ao vivo. Tem o curso Comunicar e Vender, que é um curso de comunicação digital. Tem o curso Essência e Poder, que é um curso que fala exatamente de quem a gente é, do nosso propósito de autoconhecimento. Tem clube do livro, tem clube do filme. Tem um clube de networking para todas as mulheres que estão lá dentro se falarem. E tem um grupo de WhatsApp, e não é automático, tá? É um grupo onde todas estarão lá verdadeiramente. E eu vou responder as dúvidas de vocês de forma muito pontual, com muito carinho, muita atenção. Então vem comigo. Aí entra lá no meu Instagram, tem um linkzinho. Clica lá no link, porque aí você recebe a condição especial. Quem entra logo nessa comunidade vai receber de presente o livro Hoje Melhor Que Ontem, gratuitamente e ainda autografado, tá bom? A gente precisa de um lugar seguro, para que a gente possa crescer. Vai ter muita coisa boa lá para você. É isso, gente. E ó, roda a vinheta e mande mais perguntas no Cláudio Palpiteira.